Nós vamos falar de negócio agora aqui, nós estamos falando aqui de Cascavel, eu e a Eliane. Nós já nos cadastramos já há um tempão, já tem muito tempo que nós usamos os produtos e se apaixonamos pelos produtos de uma forma inigualável mesmo. E aí, como a gente começou a gostar do produto, nós falamos de peraí. Hoje, gente, nós vamos falar de negócio, de oportunidade, de renda extra, economia, construir um grande negócio a nível mundial e a internacional, a nível Brasil, como você quiser. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa, né, Tio? Isso mesmo, fizeram a pergunta, nós fizemos essa pergunta pra nós, tá? Mas por que confiar na Emo? O que a Emo tem que eu precisaria... Vamos investigar, eu fui investigar, eu confesso que eu fui pro Google, naquela vez fui pro Google pra mim achar algum problema. Como, o que eu tenho, por que eu preciso confiar na Emo? Que eles falaram tanto bem da Emo e assim, coisa absurda. Eu pensei, cara, mas será que tudo isso é verdade? Por que a gente deve confiar na Emo? E daí a gente foi descobrindo, claro, com o tempo, isso não foi de um dia pra noite, não. A gente foi descobrindo isso daí com o tempo, participando e buscando informação. Então, assim, tudo que a gente for falar aqui, não se atenha só no que a gente vai falar. Pode buscar, vai buscar informação, participe novamente, converse com as pessoas que te mostraram a sua oportunidade. Não fica só no que a gente está nos falando, mas vamos passar aqui e compartilhar algumas coisas que fizeram nós entender por que nós deveríamos confiar na Emo. Então, ou seja, a Emo tem mais de 64 anos no mercado. Olha só, mais de 64 anos. Então, essa pergunta que nós fizemos pra nós, nós falamos assim, peraí, e se a Emo já funciona todo esse tempo e fatura lá seus bilhões de dólares? Então, ou seja, já funciona o negócio da Emo? Já está provado, ela é mais velha do que eu, no caso. Então, tem que ver se nós vamos funcionar pra Emo. Então, isso aí a gente foi buscando as informações. Ela está em mais de 100 países e territórios. Olha só a grandiosidade da nossa empresa. É uma empresa ética, legal e moral. Isso aí nos encantou. Atrás dessa frase, tão curta, vamos falar assim, três palavrinhas, mas o significado disso, a gente só vai entender, literalmente, e isso depois a gente buscar informação e tal, e se capacitar um pouquinho, e ir atrás de pessoas que têm resultado nesse negócio. Aí a gente consegue entender o que significa isso aí, ética, legal e moral. Isso aí é poucas empresas, eu digo pra você. É raríssima as empresas que têm essas três palavrinhas junto com elas. Isso mesmo. Respeita o ser humano, é uma empresa que respeita tanto o cliente, quanto ao empresário, quanto ao consumidor, quanto o ser humano, em todos os quesitos, gente. Desenvolve projetos sociais, muitos projetos sociais pelo mundo todo. É um exemplo aqui no Brasil, que tem anos e anos consecutivos, que ela vem desenvolvendo esse projeto, que é no Ceará, com o projeto da desnutrição. É só buscar informação pra você ver o quanto as crianças ela ajuda através desse projeto. Esse desastre também que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela teve a contribuição dela, mandou carretas de suplementos lá pra ajudar. Então, é a nível mundial que ela faz esses projetos sociais. Número 1 em vendas diretas no mundo há mais de 12 anos. Isso mesmo. É a líder mundial em venda direta. A primeira empresa a desenvolver esse negócio de venda direta. Isso mesmo. Há mais de 12 anos consecutivos. Isso aí, ano após ano. Não falhou. Então, essa aí é a nossa parceira de negócio. Nós vamos mostrar aqui mais pra frente as formas de ganhar dinheiro. Então, ainda dá tempo. Convida mais alguém pra estar participando aqui, pra nós mostrar como que dá pra ganhar dinheiro. Ela tem capital próprio fechado. E isso daqui, pra quem entende um pouquinho de finanças, já fez um financiamento em banco e tal, vai entender o que é capital próprio. A gente trabalhar com o dinheiro próprio da gente é outro negócio. Se mexeu com financiamento, ou participar de ações, então, ou seja, quem participar de ações, isso daí é um indício que o governo consegue fiscalizar isso e saber quanto vale a Emo e tem capital próprio fechado. Mais de 900 técnicos e cientistas espalhados por aí. Estrategicamente, esses técnicos e cientistas estão desenvolvendo esses produtos pra quê? Pra dar suporte pra nós. Há mais de 60 anos já fazem isso. Pra dar suporte pra nós hoje, depois de 64 anos, pra nós estar garantindo esse produto de qualidade pra que ninguém copie. Então, eles estão inventando essas formas. Tem mais de 1.200 patentes de produtos já disponíveis no mundo todo. Pioneira na produção de produtos biodegradáveis. Olha só, a primeira empresa. Foi essa, a número 1. Foi a primeira empresa que criou o primeiro produto de limpeza biodegradável no mundo. Foi a Emo. Essa é a nossa parceira de negócio. Então, por trás disso, a gente vai descobrindo, claro, que é só alguns dos detalhes que tem na nossa empresa. Produtos prêmios e concentrados. Isso mesmo. Todos os produtos são exclusivos e patenteados. Não tem cópia. São exclusivos mesmo. E todos os produtos concentrados. Que mais pra frente, a gente vai entender o porquê desse concentrado e porquê que são produtos prêmios. Garantia total de satisfação. Isso mesmo. A empresa dá 3 meses. Na verdade, 90 dias de garantia total de satisfação. Vem escrito em todas as embalagens e com letras de forma. Então, se você comprou um produto, tanto pro consumidor, quanto pro empresário, comprou o produto, não gostou do produto, não fez o que prometeu, pode reclamar com a empresa, que a empresa devolve o dinheiro. Isso nunca aconteceu conosco. Na verdade, não é nem reclamar. É só informar ela. Porque nem precisa reclamar. É só informar. A gente tem certeza que isso vai acontecer. Nunca aconteceu com a gente, mas é assim que funciona. E olha só. E quando que lá fora, no mercado tradicional, tem essa garantia? Por exemplo, eu vou lá e compro um produto, uso na minha roupa, ou uso em algum lugar, me deu alergia, deu problema na minha roupa, e eu vou pedir a garantia lá na empresa, lá no mercado? Eles vão dar a garantia? Já aconteceu com vocês de ganhar o reembolso ou trocar o produto? Conosco nunca aconteceu. E aí, ela dá essa segurança pra nós e para nossos clientes. Não faz testes em animais. Olha só isso daí. Isso daí é muito importante, né? Porque uma empresa que não faz testes em animais, chama muito a atenção. Isso realmente chamou a nossa atenção. Uma empresa que não faz testes em animais. Por quê? Porque ela tá preocupada também, não só em faturamento. Hoje ela fatura, esse ano passado, faturou quase perto de 8 bilhões de dólares. Então faz vezes 5 pra ter uma noção quanto em reais ela fatura no ano. E ela não se preocupa só no faturamento dela, no lucro dela. Ela também preocupa o quê? Com os animais, com o meio ambiente. Como a gente vai falar que isso aqui são só alguns dos itens que a gente notou, a gente percebeu, né? Que fez grande diferença. A gente já veio lá atrás de empresas, nós tínhamos negócios. E as empresas que nós compravam, os nossos fornecedores, eles praticamente não estavam olhando isso daí. A gente percebia isso nos rótulos, percebia isso nas embalagens, percebia isso na forma como eles tratavam os próprios clientes deles. A gente percebia. E a gente percebeu isso na EMA e que ela sim, ela tá preocupada com todo esse ecossistema. Isso mesmo. Produtos naturais que respeitam o meio ambiente e a saúde. Isso ali. Quando nós usamos um produto de limpeza, por exemplo, nós já vamos falar logo na frente aí quais são os produtos que a empresa nos oferece, quais os diferenciais. Ela nos dá a segurança de um lar ecológico. Com os produtos que nós usamos, produtos de cuidados com a casa, todos os produtos a gente vai estar contribuindo com o meio ambiente. Porque como são produtos concentrados, a gente vai deixar de jogar no meio ambiente várias vasilhas de plástico a mais que vai demorar anos e anos para se decompor. Produtos assim que não contém químicas abrasivas, não tem benzena, não tem fosfato, não tem sulfato, não tem parabeno, onde que vai prejudicar o meio ambiente. E quando se fala em saúde, gente, quando a gente fala em saúde, a gente não tá falando somente no produto de saúde da EMA, da linha Nutrilite. A gente tá falando ali de todas as linhas, porque a saúde envolve tudo, é geral. Por quê? Porque se você usar um produto de limpeza, por exemplo, de lavar roupa ou de limpeza, que contém químicas abrasivas, ela vai provocar alergias, renite alérgicas. E o produto da EMA não tem, não tem fosfato, não tem sulfato, não tem benzena, não tem parabeno. Os produtos de pele, tipo protetores, hidratantes, não tem parabeno. E o que é o parabeno? O parabeno é um conservante químico que ele provoca futuras suposições de câncer. Então, olha só. Então, é muito raro encontrar no mercado hoje produto com a tecnologia que a empresa tem. Então, tudo isso nos traz saúde, nos traz qualidade de vida pra nós e pra nossa família. Até mesmo os cultivos das plantas pra fazer os produtos, pra fazer a linha de saúde, que eles não usam pesticida, não usam produtos químicos nas roças, nas lavouras. Isso faz com que vai no meio ambiente, que do meio ambiente vai pra água, que dessa água a gente consome. E isso é um... a empresa tá fazendo a parte dela. E nós, como cliente ou como empresário, a gente também tá fazendo a nossa parte. E isso que nos dá mais alegria, porque a gente tá fazendo a nossa contribuição para o meio ambiente e para as futuras gerações que virão. Isso mesmo, Erick. Muito bem. Olha só, e a gente vai falar agora aqui, ó, de uma parte que muitos da gente já viram falar aqui. Compros por internet, ai meu Deus do céu, que medo que me dá, né? Que medo que eu tinha, né? Há um tempo atrás, agora as coisas mudaram. Isso aqui é recente. Ontem nós pegamos essa informação lá da Forbes, direta. Então você pode dar um Google depois, busca essas informações pra ficar antenado sobre isso. Olha, 62% dos consumidores fazem até 5 compras online por mês, segundo a pesquisa que foi publicada na Forbes. Olha só. Isso mesmo. E a tendência das compras online, tanto as compras ou vendas online, ela vem ganhando força desde a pandemia. Tanto é que na pandemia a gente teve que mudar todas as formas do nosso negócio, né? O digital ficou mais forte em questão até de relacionamento, porque não tinha como fazer aquele contato humano, então veio através das ferramentas digitais. E com isso as pessoas foram tendo ideias também de compras e vendas pela internet. As pessoas ficaram mais acomodadas. E com isso ganhou força durante a pandemia, tornou parte integrante da vida dos brasileiros de forma definitiva. Isso mesmo. Continua evoluindo, de acordo com pesquisa feita agora em 2024, 62%, como a Adir falou, dos consumidores fazem de 2 a 5 compras online no mês. Enquanto 85% dos brasileiros fazem pelo menos uma compra pela internet no mês. Exatamente. Dá pra gente perceber aqui por nós, produtos de limpeza de casa, de cuidados pessoais, mas a gente compra direto da empresa, que é direto da internet, que vem no nosso endereço sem precisar gastar combustível, correr risco de ir lá no supermercado, fazer a compra, vem na porta da nossa casa, no nosso endereço. Até sal também, que a gente compra sal, vem todos pela internet aqui, através do mercado livre, enfim, aqui na nossa casa. Então olha só como isso trouxe praticidade. E o que a gente fala hoje? O mercado tradicional lá fora, se não tiver nas redes, está correndo um sério risco de falência. Exatamente. Isso mesmo. A gente percebia isso aí quando nós tínhamos a loja lá atrás. A gente percebia já há um tempo atrás, olha só. A gente já percebia, as pessoas vinham já, quase vinham com o mercado livre aberto no celular, olhar o preço e olhava no celular assim. Agora você imagina hoje, isso aqui são dados recentes. Então imagina daqui 10 anos como vai ficar. Então muitas das coisas... Ah, Tati, mas então por que que isso aí está errado? Não está errado, isso é uma tendência. Tendência a gente não discute, a gente tenta entender e se adequar. Porque tendência, ó, teve a tendência dos Uber agora, foi uma briga, deu pauleira, deu briga, deu coisa feia. O que aconteceu? Tiveram que se adequar. Ou seja, isso é uma tendência, as tendências são assim, dessa forma. E é exatamente isso que acontece com o nosso negócio da Emui. O nosso negócio da Emui é um negócio digital, é um negócio pelas plataformas. Então nós não podemos desperdiçar a oportunidade de também estar divulgando nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos status, os produtos que a gente tem. Isso a gente prova dia após dia, assim como os outros empresários também. E quando fazem postagem nos status, nos stories, enfim, nas redes sociais, isso faz com que mais pessoas a nível de Brasil veem isso, né? Isso mesmo, isso aí não é porque o Adir e a Leona estão falando isso. Isso são dados, pesquisas que estão lá, então são tendência, né? Isso aí, olha, nós já falamos em produtos e agora o pessoal novo que está aí na sala, seja muito bem-vindo. Se ficar alguma dúvida aqui, pergunte para quem te convidou. Se é nosso convidado, depois pode estar nos chamando no particular, que a gente vai estar orientando também. Então vamos falar dos produtos. Quais são os produtos? Então a linha de casa, tem toda a parte de cuidado com a casa, que vai desde a lavanderia até a pia de lava-louça. Aqui a gente tem uns dois, três que a gente colocou no slide, mas tem vários produtos, todos na parte de cozinha, na parte de lavanderia, na parte de limpeza. Todos produtos biodegradáveis e concentrados. Olha só, aqui a gente colocou um exemplo para ver. Olha só o multiuso, nosso LOC multiuso. Ele é um litro, ele rende de 40 a 50 frascos de multiuso comparado com os tradicionais. Isso mesmo, a gente fez até os desenhinhos aí, porque realmente ele rende. E olha a economia que a gente tem na nossa casa. Vamos dar um exemplo aqui para nós, para você que está aí como empresário também. Um litro de LOC, vamos supor que ele rende 40 frascos, que nem renda 50, mas a gente sabe que dá para fazer mais. 40 frascos, a gente vai pagar, nós como empresário, menos de 2 reais por frasco de multiuso. O nosso cliente vai pagar menos de 3 reais por frasco de multiuso. Agora eu desafio você que está aí na sala nos assistindo. Amanhã vai no supermercado, ou qualquer dia que você for para a rua, vai no supermercado e vai lá e olha o preço do multiuso tradicional. Pode pegar o mais barato, que por questão de qualidade não se compara o nosso com o do mercado. Nem o mais top do mercado não se compara com o nosso. Mas que você olhe o mais barato para você ver. Não tem menos de 5 reais. Olha a economia que nós temos na nossa casa e a economia que nós levamos para os nossos clientes. Outro exemplo aqui com o alvejante. Assim é com sabão, assim é com todos os outros produtos também. O alvejante é 1 quilo, ele rende 6 potes comparado com o tradicional. Nós vamos pagar em média 12 reais por frasco. O nosso cliente em média 16 reais por frasco. Lá no mercado, vai amanhã no mercado e dá mais uma espiadinha na gôndola lá onde tem os alvejantes para você ver. Quase 30 reais um frasco de 450 gramas. E o nosso rende 6. E outra coisa, lá no mercado você vai comprar dois tipos. Um tipo que é para roupa branca, outro tipo que é para roupa colorida. E o nosso a gente dá para usar para os dois tipos de roupa, tanto branca quanto colorida. Perfeito, isso mesmo. E aí lembrando sempre que lá fora, aqueles produtos que a gente pagava mais caro quando não tinha da Emo, ainda são químicos. Ou seja, a gente pagava mais caro para ter problema de alergia e problemas sérios de química no caso. E aqui não, a gente está falando de produtos botânicos, produtos biodegradáveis. Como essa linha maravilhosa de xampus. Essa linha agora recente que lançou da GNAD. A linha da Glyster, incomparável. Agora fechou o cerco aqui, que tem toda a linha. Ou seja, a gente faz todo o processo da higiene bucal e está totalmente protegido. E a gente paga mais barato. E normalmente a gente vê as pessoas falar aí, voltando nesse exemplo aqui, a gente fala assim, ah, mas os produtos da Emo são caros. Caro comparado a que a gente precisa fazer a divisão. A gente precisa fracionar. E a cultura daqui da América Latina ainda não tem essa cultura. É muito pouca essa cultura de concentrado, sabe? Isso é um negócio que está sendo aos poucos. Então o mercado, a Aricen, está engatinhando aqui na América Latina. Exatamente. Outro exemplo que a gente fez aqui é do creme dental Glyster. Olha só, um creme dental da Emo, de 200 gramas, ele rende como se a gente comprasse 10 lá do mercado de 50 gramas. 10 marcas. Sendo que o nosso creme dental é bom para sensibilidade, gengivite, sangramento, remove afta, previne cáries, combate aftas de novo, né? Placas também, remove placas. E olha o rendimento dele aqui do lado. Ele rende em média 700 aplicações. Por quê? Porque a gente usa o tamanho de um grão de ervilha. Bem pouquinho na escova já é o suficiente. Olha só, foi feito esse teste e foi provado que realmente ele rende tudo isso mesmo. Para uma pessoa só, ele rende mais de 5 meses, mais de 6 meses. Olha aí, caro comparado a quê? Tem que fracionar, olha aqui, que maravilha. E aqui os produtos de beleza, sensacional e incomparável. Na verdade, essa linha da Arthus, ela está entre as 5 melhores linhas de prestígio do mundo. Era essa linha, eles continuam usando essa linha, porque ela está entre as 5 melhores de prestígio. E aqui a suplementação, a nossa queridinha linha da Nutrilite. Aqui só tem algum dos produtos, né? Para a gente só ilustrar aqui. Mas enfim, isso daqui resume como isso daqui contribui para nós no nosso dia a dia, né, nossa manutenção diária. Exatamente. Isso aí é mais que suplemento, gente. Isso aí é um projeto de vida. É uma mudança de hábito. Porque a gente, quando a gente adquire um suplemento da Nutrilite, a gente não adquire só o suplemento. A gente adquire também toda a informação de como usar, para que serve. E ali vem, olha, tem o programa Nutriábito agora também, que ali vem todo o acompanhamento desde o começo ao fim, passo a passo de como fazer corretamente. Suplementação, sim, número 1 no mundo, são produtos naturais, de 100% de origem naturais, criadas das próprias fazendas orgânicas e certificadas da Emo, que é espalhada pelo Brasil. Inclusive, uma está aqui no Brasil, que é no Bajara, que é a maior fazenda da acerola orgânica certificada, fica no Brasil. E temos para todos os tipos ali, ó, excelente, excelente essa linha aí. Perfeito aí. Olha aqui, aqui tá... Tá, beleza, Dino. Então, o que a gente vai fazer agora? Estou entendendo, estou entendendo que é para ficar... Fica mais barato realmente o produto. Já vai fazer a conta e tal. Como que faz essa troca de mercado? Olha aqui, aqui eu vou dar um exemplo aqui de como que a maioria dos produtos fazem, né? Normalmente é assim que funciona. Ele sai de uma fábrica e depois vai para um distribuidor, um atacado, só que ele vai encarecendo no processo. E depois tem transporte, vai para as mídias sociais, vai para o outdoor, enfim. De qualquer forma vai ser promovido esse produto. Ele precisa ser promovido, como a gente vê. Quem ligar o rádio agora vai escutar, daqui a pouquinho escuta uma propaganda. Quem liga a TV vai escutar, se for comprar um jornal vai ter, se entrar no site da internet vai ter um banner do lado e tal. Tá sempre impulsionando, as empresas estão impulsionando. Isso aí tá errado? Eu diria, não, não tá errado. É assim que funciona. Aqui só estou dando exemplo de dois, três. Mas tem produtos que tem uma cadeia gigantesca e todo mundo precisa ganhar nesse meio tempo, né? E quando chega lá no prateleiro do mercado, o que acontece? Nós vamos pagar 100% de tudo isso que aconteceu. Então, ou seja, vai ficando caro para nós. Olha aí, tiozinho chegou a ficar até sem dinheiro. Quando nós fizemos essa troca, nós fizemos o cadastrinho na Emue, nós compramos direto de fábrica. Trocamos todos os intermediários. Nós vamos comprar direto da Emue. Nós vamos explicar aqui mais pra frente como que a gente faz essa compra, então, direto da empresa. Aqui é uma fórmula. Quem já leu o livro, o negócio do século XXI. Aqui, esse daqui é o quadrante. Tá aqui dentro, isso daqui. Não é eu que estou falando. Só vou repassar aqui o que a gente aprendeu aqui dentro. O hobbit que eu saio, multimilionário, fala que esse negócio, negócio de multinível, no caso, marketing de rede, funciona. E ele prova aqui dentro, por A e mais B, porque funciona. Então, é o multimilionário que está falando. Eu só vou repassar aqui o que ele fala. Olha aqui, ele fala assim, ó. Tem algumas formas de ganhar dinheiro. São quatro formas de ganhar dinheiro. Então, ele colocou aqui, dividiu e colocou na esquerda aqui, na minha tela, na esquerda, provavelmente na tua tela também. Vai estar à esquerda, tem 95% da população. Ou seja, são empregados, 60% são empregados que estão do lado esquerdo. E ainda do lado esquerdo tem os autônomos. Nós éramos empregados. Depois nós falamos assim, vamos montar um negócio para nós ser donos do nosso negócio. Adivinha, começamos a trabalhar mais que quando nós éramos empregados. Então, nós ficava debruçado realmente. Nós éramos o primeiro a fechar, abrir e o último a fechar. Isso era sempre, ano após ano, foi assim. E aí, 35% são autônomos. Do lado direito, 4% da população. Isso aqui é nível mundial, tá? Isso que ele explica aqui é nível mundial. Do lado direito, tem 4% que são donos do negócio. O que é um dono de negócio, Adiv? Dono de negócio, ele fala no livro, que são uma empresa que tem 500 empregados a mais. Ou seja, se eu que sou dono, tenho 500 empregados. Se eu estiver lá, tá funcionando. E se eu viajar 30 dias, o negócio tem que rodar da mesma forma. Isso é um dono de negócio para o Robert Kiyosaki. Então, ele dividiu dessa forma. E ainda tem os investidores, que tem apenas 1% que são investidor. Aí, agora, olha só. Olha só o dinheiro aonde que tá. E tá no livro, tô só repassando aqui. Do lado esquerdo, tem 5% da grana. Tem 95% da população, dividindo 5% da grana. E do outro lado, que são os 5%, no caso, que é o dono de negócio e empresa, né? São 95% do dinheiro. Então, se fizer uma pergunta agora, qual o lado que você quer estar? Com certeza, você vai falar, cara, eu quero estar do lado direito. E o nosso negócio da Emo é exatamente isso. A gente sai daquela massa e tenta vir pro lado direito. Pro lado, pro lado de dono de negócio e investidor. Isso é possível sim. Nós vamos mostrar aqui mais pra frente como que é possível fazer isso. Por isso que ele explica que o negócio de Marte e Rede, qualquer pessoa pode fazer. É um negócio muito... É baixo investimento, assim. E que as pessoas com baixo investimento conseguem passar pro quadrante do lado direito do negócio e investidor. Olha que incrível isso. Isso mesmo. E como começar? O Adir tava falando ali agora de baixo investimento. Gente, olha, pra começar um negócio da Emo, que a gente pode transformar esse negócio em um negócio milionário, desde um simples economia na casa, até um negócio milionário nas nossas vidas. E como começar? Começa simplesmente com um kit. Todo mundo começa igual, independente se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, se é rico, se é pobre, se é estudado, não é estudado, se é velho, se é novo. A gente vai começar da mesma forma com o kit básico. Olha só. E esse kit aqui, olha, já vem quatro produtos por R$190,00. Onde que lá fora você consegue abrir um negócio com R$190,00? Existe alguma coisa lá fora? Gente, por qualquer coisa que a gente for começar um negócio lá fora, investir lá fora pra começar um negócio, no mínimo, se for um cachorro quente, um sorvete, alguma coisa, no mínimo R$10.000,00. E a Emoe nos dá essa oportunidade de começar um negócio com R$190,00. Sem risco ainda, porque o produto a gente já vai usar, já vai ter economia na casa. Então, olha só. E também, quais são as vantagens de empreender com a Emoe? Falamos do produto, falamos que podemos trocar de mercado, falamos que queremos migrar do lado esquerdo pro lado direito, mas e como a gente vai, quais são as vantagens de eu fazer isso? Primeira coisa, como foi falado ali, o baixo investimento. É muito pequeno o investimento, praticamente zero, né? Praticamente é muito ilusório. Outra coisa, qualquer pessoa pode fazer, independente da classe social, da escolaridade, da idade, pode participar, pode estar fazendo esse negócio. Basta ter vontade de aprender, a querer fazer, a querer aprender o que consegue fazer. ser empregados, nós mesmos somos o nosso patrão, somos os empregados, somos todos. Então, não temos empregados, não tem ponto comercial, não precisamos alugar uma sala lá no centro, ou em um bairro, que seja pra colocar um negócio. A gente é a nossa casa, onde a gente tá, é o nosso ponto comercial. Isso mesmo. Não precisa ter grandes estoques, né? Eu lembro que quando nós tínhamos empresas e tal, era muito estoque, às vezes vencia o produto, tinha que ficar de olho que podia vencer o produto. E aqui não tem estoque, cara. A gente usa o estoque da empresa, usa toda a logística da empresa. A empresa, ela criou tudo isso, ela faz tudo isso, e ainda disponibiliza um site, uma loja virtual, assim que faz o cadastrinho, uma loja virtual. E aí a gente consegue o quê? É tocar o negócio. Eu digo assim, que a metade do negócio tá no celular da Elione, a metade tá no meu celular, cara. Onde nós vamos, nós levamos o nosso negócio. Então não dependemos dessas coisas e tal. Como é um negócio digital, como a Elione falou, que hoje em dia muitas coisas estão sendo compradas por internet, o nosso negócio é um negócio digital, sim. A gente faz as compras todos os meses pela internet. A gente compra digitalmente, sim. E tem a liberdade geográfica. Então a gente usa o próprio celular. Suporte no processo. Isso é muito, muito importante. Que pasme você. A gente vai montar um negócio aí fora, tradicional. E a gente vai, ah, botei uma farmácia. E vai pedir pro farmacêutico da esquina explicar como que ele cresceu. Aquela farmácia tem dois prédios e tal. Na cidade domina toda a cidade. Pede pra ele passar a receita. Dificilmente. E esse negócio, sim. As pessoas que querem ter sucesso, elas levantam a mão e falam como que eu posso fazer chegar como você ou mais. E a pessoa vai te orientar. Fala assim, ah, faça isso, isso. Não faça isso que eu já fiz da Eero. Se você fizer assim, você vai mais rápido. Olha só o suporte que a gente tem dentro desse negócio. Claro, a gente precisa levantar a mão e querer aprender, com certeza. E totalmente grátis ainda. As mentorias, o suporte é totalmente grátis. E quando a gente tem uma empresa tradicional lá fora, se a gente quer melhorar o desenvolvimento dela, tem que pagar um coach, pagar uma mentoria especializada pro Sebrae ou pro Particular. E aqui na Eero, a gente tem todas as mentorias gratuitas. Talvez seja até isso que muitas pessoas, até a gente mesmo, não dá valor a todas as informações, a todas as mentorias que temos disponível, né? Ao nosso alcance. Então, isso é um diferencial muito grande também. Isso mesmo. Aí volta lá na ética. Ética legal e moral. Porque, como a Leone falou agora, a gente tem essa mentoria. São um negócio coerente. pessoas que estão fazendo o negócio, são pessoas que vão nos orientar. Dificilmente, por aí fora, a gente paga, às vezes, um coach, mas ele não faz aquela função que nós fizemos. Ou seja, eu sou um técnico eletrônico, eu vou contratar um coach pra falar bonito, mas ele nunca consertou um celular. Como que ele vai me orientar? Olha só. E aqui nós vamos ter o quê? Um mentor, que literalmente, ele já triou esse caminho. Ele tá na massa, ele tá lidando com esse negócio. Então, isso é o grande diferencial que a gente vai entendendo no processo, com certeza. Tem a troca de mercado. Aqui são três principais, bem simples. Olha aqui pra entender. Quando a gente faz um cadastro na EMA, a gente recebe um ID. Então, a gente deixa de comprar no mercado XPTO e compra do nosso mercado. Pra que eu compro do mercado da EMA? Porque eu vou ter, tranquilamente, que nem a Eliane que colocou antes aqui na tela, que a gente tem muito mais de 30% de economia. Por isso que eu preciso trocar, eu devo trocar. Por quê? É dinheiro que fica no bolso, né? Que vai ficar mais dinheiro no bolso, com certeza. E a segunda forma de ganho é a revenda. Quem gosta de revender, isso aqui é um ótimo negócio. 30, 43% já vem tabelado. Há mais de 100% de lucro na revenda. Então, olha o lucrão que tem aqui. E aí, a construção da rede, que nós vamos explicar mais pra frente como conseguimos lucrar na rede, na força da rede, ou seja, ganhar enquanto a gente tá dormindo. Vamos mostrar aqui mais pra frente como isso é possível ganhar de certa forma quando a gente tá dormindo com o negócio da EMA. Como nós falamos, quando a gente faz um cadastro na empresa, você que tá novo aí como convidado, que tá entrando agora aí também na live como convidada, novo empresário, quando a gente faz um cadastro na empresa, a gente tem os primeiros 90 dias de incentivo para fazer compra e ainda ganhar muito mais. Além de investir baixíssimo pra começar um grande negócio, a gente vai ter, você novo aí, vai ter esse desconto dentro dos primeiros 90 dias, olha só como é que funciona. A partir de 750 reais você vai ter 130 de desconto extra, isso mesmo, ao finalizar o pedido. Além de comprar preço de custo, quando você for finalizar o pedido vai ter mais 130 de desconto extra. A compra vai vir aí por 600 e pouquinho, é dinheiro no bolso. Os três primeiros pedidos é frete grátis também, mas não para por aí. se a compra der 1.500 reais, o aumento também sobe, o desconto também aumenta. Vai ficar 260 reais de desconto extra ao finalizar a compra. Isso, compras, quantidade ilimitada dentro dos primeiros 90 dias de cadastro. Olha só que vantagem. Quando a gente começou não tinha esses incentivos, mas como a gente entende e a gente sabe que a empresa está investindo pesado, investindo bastante no Brasil, na América Latina toda. Então, tem muitos incentivos. Tem mais de 20 fórmulas de ganhar dinheiro que nós vamos estar falando para frente aí. Não todas as fórmulas, mas tem mais de 20 fórmulas de ganhar dinheiro e cada vez a empresa vem melhorando mais e mais e mais. Isso mesmo. como que eu construo essa rede? Eu posso construir esse grupo? Como que eu faço? Aqui está um exemplo muito prático. a gente compra 300 pontos sozinho ou em grupo e chega a um nível de 3%. É em torno de R$50,00. Mais ou menos depósito da conta. Esse é R$50,00. Ah, mas é pouco R$50,00. E lá no mercado XPTO? Tem como ganhar R$50,00, R$60,00 fazendo uma comprinha bem básica? É muito difícil. Aqui em Cascavel é extremamente difícil essas barganhas aqui. Olha aqui o exemplo. Então vai aumentando a força do grupo é R$1.200,00, R$2.400,00, R$4.000,00, R$7.000,00, R$10.000,00. Bem acima aí, percebe que R$10.000,00 é um 21%. 21% vai estar ganhando em torno de R$8.000,00, mais ou menos, depósito na conta e dinheiro. Fora a economia, fora a qualidade de vida que já foi falado e fora o lucro na venda para quem gosta de vender ou quem vendeu alguma coisa. Então isso aqui é dinheiro, bônus, uma recompensa. Olha só. R$10.000,00, vezes R$6.5,00, cada R$6.5,00 vale um ponto. Então imagina só. Isso daí são R$65.000,00 que o negócio já começou a funcionar. Literalmente, quando chegar nesse nível aqui, a gente já vai estar ganhando enquanto dorme. Porque imagina só. Aqui a gente vai estar dormindo e vai ter alguém que vai estar levantando, escovando o dentro, lavando roupa, tomando banho, deixa a máquina, a máquina lavar a roupa programada, a pele limpando e tal e está girando ponto no nosso negócio. Dessa forma. Por isso que o negócio funciona. porque com crise ou sem crise, a gente precisa fazer essa necessidade básica de uso massivo diário que todo mundo precisa fazer. Então isso aí que é o mais legal nesse negócio. Isso. E além do lucro na venda, economia na casa e a construção da rede, tem também os incentivos, como eu estava falando lá atrás, dos incentivos do novo empresário. Tem também incentivo dos mini bronze que vai aumentar em valor em dinheiro sobre o bônus. Então se você está aí como convidado, novo empresário, está como convidado, pergunta para quem te convidou ou nos chama que a gente vai estar explicando como é que funciona esses incentivos dos bronzes. Porque é bem complexo, né? Então se a gente for explicar aqui vai demorar e também muita informação acaba não guardando tudo na mente. Então olha só, bronze inicial você vai ganhar mais de 35% sobre o bônus, vai ganhar o bônus normal e mais de 35% sobre o bônus. Então se você está aí, pergunta, não deixa dinheiro na mesa, vê com quem te convidou, com o seu líder, como você pode ganhar mais através dos incentivos da Emo. E o bronze construtor, olha só, pode ganhar até 60% em cima do bônus e ainda fazendo umas regras, uns requisitos lá, vai também ganhar viagem. Que a viagem é para onde? Para Santos. E lembrando que um bronze construtor 15%, 4 mil pontos tem bronze construtor que ganha de 3 a 5 mil reais de bônus. Então olha a grana que dá para ganhar e a força da rede. Então fala com a pessoa que cadastrou fala assim, o Adir Eliane fala lá de Cascavel que dá para ganhar logo no começo já um 3, 4 mil. Como que faz isso? Levanta a mão e pergunte que tenho certeza que essas pessoas vão orientar. Então chegando ao nível de bronze construtor que é um 15%, 15% apenas, 4 mil pontos acumula lá por 6 meses, tem uma regrinha, mas é muito simples essa regrinha ganha uma viagem o titular o segundo titular vai estar indo lá vai ficar 3 dias e 2 noites tudo pago pela empresa lá em Santos. E aqui na sala a gente sabe que tem gente que já conquistou essa viagem já está com o pé no avião para fazer essa viagem agora em outubro lá em começo do ano então é possível para todos. E tem mais gente aí que já está com a metade do pé um pé já foi e o outro está indo já, então você tem que acelerar não dá para perder tempo aí que tem um detalhe bem interessante que a Emo fez aí uma ponte que dá para usar quem já foi aí um 15% dá para acelerar aí e conseguir essa viagem com certeza. Aqui tem um exemplo bem resumido aqui como a Eliane falou que tem mais 20 fórmulas aqui é só algumas aqui o platino o que é um platino ele fica então seis meses a 10 mil pontos faturando então 10 mil pontos que vai dar o que? O negócio dele fatura mais de 65 mil reais todos os meses então ele vai estar ganhando o que aí? Um bônus aí de 5.500 no caso já agora no mês que vem que vai ser o novo ano fiscal e de 4 a 6 mil reais mais ou menos bônus na conta o parabéns é uma única vez só porém vale a pena 5.500 então somado com o bônus olha só aí no primeiro mês quanto que daria e ainda tem uma viagem vai estar indo diretamente lá para conhecer a maior franacerola orgânica certificada do mundo está em Ubajara que nem a Eliane falou é quando a pessoa atingir o platino é automático ela já vai para lá a empresa leva lá tudo, tudo pago então de certa forma um resumo aqui vai estar ganhando mais de 130 mil reais durante o ano todo mantendo aí um platino e lembrando que esse aí é bônus fora a economia na casa e o lucro na renda e os incentivos isso mesmo olha aí e aqui o esmeralda então o que é um esmeralda ele tem três platinos ou seja conhece três amigos que ele gostaria de estar ganhando de seis a oito mil reais de quatro a oito mil reais você conhece alguém imagina só pega o teu salário agora e começa a passar assim os contatos fala esse que gostaria esse que gostaria três pessoas que gostariam de ganhar isso aí então ele tem três platinos ele é um esmeralda ele ganha aí de oito a vinte e cinco mil reais de todos os meses depósito na conta e um parabéns aí em torno de uns quarenta mil reais mais uma única vez olha só faria diferença para você a mais lembrando não precisa largar o que está fazendo não precisa largar o emprego não precisa vender empresa nada a gente faz isso todo mundo faz a grande maioria faz isso no paralelo faz isso em tempos parciais até se tornar um tempo integral no caso e o diamante e o diamante ele tem seis ele armou mais três amigos não é claro cada um cada linha que você aumentar ele vai aumentar o bônus com certeza então aqui o diamante é de quinze a quarenta e cinco mil reais mensal olha só que legal esse daí um parabéns em torno mais de sessenta mil reais um parabéns uma única vez faria diferença isso a mais no bônus mensal sessenta e três mil reais a mais olha aí isso aí é o diamante ele vai viajar também todo ano tem viagens incríveis e tudo pago nós vamos mostrar aqui mais pra frente isso falamos de todos os requisitos mas e agora como ter sucesso como podemos fazer pra ter sucesso nesse negócio o primeiro passo é movimentar os produtos usar todos os produtos que a empresa nos oferece porque nós nós devemos ser nossos principais clientes é usar os produtos porque nós precisamos conhecer o produto saber do produto pra poder ter confiança e credibilidade de falar com as pessoas sobre os produtos movimentar os produtos pode dar de presente de aniversário pode usar os produtos pode comercializar cada um vai achar a sua forma de comercializar seja de porta em porta seja pelo status seja da forma que você achar o jeito de comercializar tem várias formas também convidar as pessoas e mostrar o plano você que está aqui na sala como convidado como novo empresário olha você já está aqui sendo convidado por alguém pra estar vendo essa oportunidade e esse é o negócio é usar o produto é convidar as pessoas é mostrar o plano de ganho pras pessoas e a economia que ela pode ter na casa e o lucro que ela pode ter na revenda e com isso buscar informações como o Adir falou não buscar informações com o seu vizinho não buscar informação com pessoas que não estão no negócio mas sim com pessoas que estão no negócio buscar informação no próprio site da Emo com a própria empresa e com os líderes como fazer esse negócio através do sistema educativo também da Emo que a gente vai estar falando isso mesmo onde que eu posso aprender então fez o cadastrinho já pode logar lá e vai atrás do INA o que que é o INA Instituto de Negócio Emo isso mesmo é uma universidade que tem lá está na palma da mão pode usar no celular e tal tem toda essa informação o que a gente faz o que deve fazer o que não deve fazer está lá escrito e publicado e também tem aconselhamentos como vender pelas redes sociais como vender porta a porta como vender para uma pessoa como contactar tudo está lá passo a passo nesse INA tem os livros de treinamento como eu falei a Emo não vende livro não tem livros de treinamento e tal todos os meses a gente tem uma escola de líderes onde estudam já tem mais de seis anos essa escola todos os meses nós lemos um livro de autoajuda e tal que é pré-selecionado pela liderança e tal indicado por ela e a gente lê esse livro e escolhe um dia alguns minutos lá a gente faz um compartilhamento de informação cada um dá um resuminho então a gente acaba lendo um livro duas vezes por mês porque a gente lê ele e depois a gente escuta ele por outras pessoas então a gente tem um entendimento muito maior e esse mês tem um livro que é é esse aqui sobre a liderança de John Maxson as 21 indispensáveis qualidades de um líder esse livro aqui não serve só para o negócio da Emo mas serve para tudo que nós vamos fazer na vida independente se for para gerenciar uma casa se for para gerenciar uma empresa se for para gerenciar a própria vida está aqui então o sistema educativo da empresa ele nos traz crescimento pessoal crescimento pessoal em todos os ângulos isso mesmo então se você não está nesse grupo aí procure estar lá porque lá tem informação privilegiada e os eventos esse aqui é um dos eventos tem eventos que a gente vai falar mais para frente aqui a gente precisa então buscar essas informações senão quando o vizinho fala para nós que o negócio está funcionando a gente vai acreditar no vizinho a gente não tem informação literalmente da fonte então quando a gente faz a gente vai buscar essas informações aprendendo dentro da fonte original a gente vai ter as informações originais senão a gente vai ter a... exatamente e como o Adir falou aí já no sistema educativo que a gente tem que buscar informação através do sistema educativo para saber entender sobre os produtos sobre o negócio sobre pessoas também por quê? porque o nosso negócio o negócio da Emo é mais mental do que produtos por quê? porque a gente tem que buscar informação porque se não se a gente não está preparado mentalmente para esse negócio o primeiro não que nós ouvir na primeira oferta de produtos para vender da primeira pessoa que nós vamos falar do negócio às vezes a gente tem um amigo de confiança e a gente pensa ai eu vou falar com aquele amigo lá porque se eu falar com ele eu sei que ele entra e o meu negócio vai estourar e quando a gente vai e fala com esse amigo esse amigo diz um não que não é para ele ele não está dizendo um não para mim não está dizendo um não para você ele está dizendo um não para a oportunidade do momento e ai as pessoas se frustram por isso que a importância do sistema educativo a importância das leituras dos livros estar consciente do negócio porque o negócio é bastante mental então é isso que a gente entende também e a gente procura passar para as pessoas também aqui então a questão de viagens como a empresa oferece viagens a gente já conquistou algumas viagens que a gente não vai estar mostrando ai mas só para mostrar para vocês que a gente já conquistou com um amigo com família já foi vários lugares com a graça de Deus e com o trabalho também feito através desse negócio então é sem explicação as viagens o que a gente conquista o que a experiência que a gente nos recebe quando a gente vai fazer essas viagens é sem explicação o que a empresa prepara para cada um e a gente mostra isso não para ser se agavar ou se agavar no caso mas para mostrar que cada um pode se nós conseguimos essas viagens qualquer um pode vai é do objetivo de cada um e trabalhar e lutar para conseguir então eu acredito que quem conquista uma viagem na Emo conquistou porque mereceu porque trabalhou porque fez o que tinha que ser feito e merece ser então a empresa isso bonifica e gratifica a pessoa por ter feito um bom trabalho e todo mundo pode e essa viagem aqui todos podem todos que estão aqui na sala podem estar presentes nessa próxima viagem que vai ser em Punta del Leste Uruguai no próximo ano fiscal no próximo ano no caso olha só e se imagina isso vai ser real no próximo ano e se imagina no próximo ano Vamos lá. Olha que lugar encantador. Esse aí já dá pra sentir já no hotel. Depois dá pra buscar esse hotel aí no Uruguai. Com toda a leste, essa viagem vai acontecer então no ano que vem. Então converse com a pessoa que cadastrou e tal. Mas como que eu faço pra chegar nessa viagem? O Adiriano falaram que eu posso, eu me cadastrei agora. Eu vou me cadastrar ainda. Se a gente vai cadastrar alguém, essa pessoa pode estar lá com certeza no ano que vem. Ah, mas beleza, eu trabalhei e eu não consegui essas viagens que vocês conseguiam. Eu não consegui o ano que vem. Continue trabalhando o ano que vem. No outro tem de novo. São 60 anos. Todos os anos tem viagens incríveis. Tem uma, duas, três viagens. Então tem vários níveis. E cada nível tem algumas viagens. Então é possível sim, com certeza. E para finalizar, a jornada mais longa começa por um único passo. Sem dar o primeiro passo, a gente não vai em lugar nenhum. Então a jornada mais longa começa com o único passo. Vamos ver quem está aqui na sala, que vai ligar a câmera. Nossa, de gente. Nossa, de gente. Olha só. Olha só. Gratidão a todos. Sucesso. Vamos tirar um print. Quem quiser abrir a câmera, depois vamos compartilhar aí. Olha só aí. Olha quanta gente, cara. Nossa, que bom, que bom. Gratidão. Olha só. Quanta gente. A Edivânia, a Vilma, Juliana, Vanessa e a princesinha dela. Olha só a Leny, a Lu, o Arlindo. Então todos aí, sejam muito bem-vindos. Sou o Roberto, a Rosane, todos com a câmera ligada aí. Com certeza. Foi um prazer imenso aí. Conte com a gente. E também se a gente não se atém só no que nós falamos aqui, como a gente falou. Busca informação com a pessoa que te cadastrou e tal. Pra ela explicar como que dá pra conseguir ganhar um dinheiro assim. Ganhar enquanto tá dormindo. Essa aí. Essa frase aí me marcou muito quando a gente começou o negócio. Literalmente isso acontece. Vai acontecer com cada um que quiser fazer algumas coisas básicas no negócio da Emo. Sim, vai conseguir com certeza isso. Um grande abraço pra todos vocês aí. Nos vemos nas próximas lives em Curitiba e em alguns lugares por aí. Com certeza. Tudo bom? Um abraço, sucesso, tudo de bom, gente.